Eu pensei nunca mais sofrendo a seca No nordeste do século XXI Onda até o voltroncho do ano Fez progresso e teve evolução Eu sei, Renato! Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem mal pouco enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se investe de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar a folha verde no deserto Dá pra ver que o desmando aqui é certo Sobra voto, mas falta competência Pra tirar das cacipas da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei! Eu sei! Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente Mas tem mal pouco enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão E... 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 Arorê, arorá